Foram intensificadas as ações de combate à tuberculose. Vamos ao vivo a São José dos Campos com o Alexandre Furtado. Quantos casos já foram registrados até o momento em Taubaté, hein? Bom dia. Olá, William. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SP no ar. O número de casos tem preocupado a Secretaria de Saúde da cidade. De 2015 até agora, foram diagnosticados 264 casos. O tratamento é gratuito, demora seis meses. Os remédios são distribuídos pelo SUS e os pacientes podem procurar a unidade básica de saúde. Eles vão ser tratados através de uma medicação. E a Secretaria reforça que cerca de 40% dos pacientes acabam suspendendo a medicação por conta própria. Então, pra combater a doença, a Prefeitura tem reforçado e feito diversos treinamentos para os profissionais da área de saúde. William. Ali, eu tô vendo agora a imagem, Alexandre, dessa neblina aí atrás de você. Agora aqui em São Paulo, a gente tá com em torno dos 15, 16 graus. Vai passar dos 30 hoje. Tempo muito seco. Há 22 dias que não chove em São Paulo. Mas que neblina é essa hora da manhã, rapaz? Isso é comum aqui, principalmente no Jardim Aquários em São José dos Campos. Essa névoa pela manhã. A temperatura tá em torno dos 16 graus. Mas deve subir bastante durante a tarde. Aqui a máxima prevista é dos 31 também em São José dos Campos. Olha, tão me atualizando agora. Já subiu pra 21 graus agora aqui em São Paulo. Alexandre, obrigado aí. Um abraço, irmão. Um abraço pra toda a turma da região do Vale. Obrigado pelo carinho e audiência de vocês.